Oi gente, eu estou aqui do outro lado da câmera e com prazer enorme eu estou com a Barbara Bruy. A Barbara Bruy é uma estilista francesa, uma marca super conhecida. Nos anos 80 ela foi a primeira a fazer uma concept store, que foi a Kabuki. E é uma pessoa super importante no negócio da moda. E a gente vai ter uma entrevista maior sobre o trabalho dela aqui no blog. Mas nesse momento, correndo entre uma sala e outra, eu quero conversar com a Barbara sobre as impressões dela nessa primeira. Foi a sua primeira vez no Brasil? Sim, foi a primeira vez no Brasil. Primeira vez. Eu estou muito feliz, mas eu tenho que voltar, porque realmente eu quero saber todas as diferentes locais do Brasil. Porque eu estou aqui para São Paulo, eu não sei Rio, eu não sei Bahia, eu não sei, é tão grande. Eu acho que é tão grande e eu vou estar muito, muito bem-vindo de volta. Sim. Eu acho que nós somos um grande país e nós temos algumas diferentes etnicas em Rio, em São Paulo e em Bahia. E eu acho que isso é muito importante, ter uma visão de todo o país. E eu apresento você para as pessoas que estão no blog, como o criador do primeiro conceito da história dos anos 80, que era Kabuki. Sim. E isso é algo muito, muito, muito avant-garde. Você pode falar com nós sobre essa experiência com Kabuki e depois sobre suas impressões em São Paulo e com os designers brasileiros brasileiros e tudo isso? Sim. Sim. Bem, naquela época, nós já tínhamos o nosso shopping, a Barba Havri Shop, e também foi uma maneira de construir outra empresa, e para compartilhar esse movimento, essa atmosfera com outros tipos de diferentes empresas. Então, foi uma maneira de não ser só, você sabe, só para compartilhar com os outros. E no início, foi isso, mas, na verdade, você está certo, foi a primeira ideia do conceito da história, porque foi a ideia de que o que era importante era a seleção, e ter um tipo de estilo, mesmo na seleção, e misturar as roupas, as acessórias e as pequenas. E naquela época, as acessórias foram vendidas em acessórias, e as roupas, em roupas, em roupas, em roupas. Então, foi muito novo para misturar as duas coisas, e para dar um mundo completo para as pessoas. E também foi uma maneira de ter algo muito vivo e muito divertido, e naquela rua, que é o primeiro lugar, eu fiz a minha primeira empresa. Eu estou em Rue Thiel Marcel, em Paris, que foi uma área muito moderna nessa época. Sim, sim. Então, foi muito normal trabalhar com esse tipo de ideias modernas nesse lugar. E, como você se sente agora, que você vê que o conceito da história é algo que é uma coisa trendy? E você teve essa ideia há muito tempo atrás. E o que é o problema agora? Com o tempo que vivemos? E há uma crise, e há uma mistura de outras culturas e outras países. E a fashion é algo mais... Eu acho que a fashion é algo absolutamente... Como eu posso dizer... É algo como uma frisson, algo muito eclatrico. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma crise. E, ao mesmo tempo, nós tivemos muitos conceitos restores. Mas você foi a primeira, e isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, o tempo mudou. E, ao mesmo tempo, o tempo mudou. Então, o mais importante para mim agora é trabalhar muito sobre a minha linha. E, ao mesmo tempo, o que é realmente preocupado com a Barbara Henry. Então, todas as diferentes linhas, as coisas, as coisas, as coisas, as coisas, as coisas, as coisas. Porque, desde o tempo que nós nos vemos nos outros, eu trabalho muito sobre mais luxuriosos. Então, o nível das minhas coleções e as coisas são muito alto em qualidade e luxuriosos. Por isso, agora, o novo negócio é que nós temos duas empresas. A Barbara Henry Shorts, não a concept store. A Barbara Henry Shorts, em uma Avenida Montaigne e uma Rue de Faubourg-Saint-Honoré. Que são os dois lugares mais luxuriosos em Paris. E um grande, grande lugar. Eu quero dizer, são três níveis. São, tipo, 500 metros, cada um. E, então, em cada área, há um nível de roupa, 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 um nível de roupa. Então, foi uma forma de mostrar a dimensão da minha coleção em uma maneira muito boa. Em termos de quantidade, em termos de qualidade, e em termos de muito altas peças. Porque, neste lugar, eu posso mostrar os mais fortes peças do show, e em termos de jeans. Então, você pode misturar as coisas. Você pode usar coisas muito sofisticadas, ou muito caras, em uma forma muito moderna, com os novos jeans de Barbara Henry. E com muito fortes peças. E com muito confortáveis. Então, é um todo universo agora. Como todas as minhas coleções são construídas. É incrível. Vamos cortar para o vídeo ficar não muito pesado, e vamos fazer um outro vídeo, ok?